Inclusive o caso que eu vou trazer a partir de agora foi justamente um caso que motivou ali durante o trânsito em uma principal avenida da cidade de São Paulo, um coronel da polícia militar interviu, reagiu a um assalto e conseguiu prender dois criminosos. Motoristas de aplicativos são os principais alvos desses criminosos aí, eles que utilizam, por exemplo, o celular como GPS ou até mesmo o passageiro que está ali mandando uma mensagem e acaba tendo o celular furtado. Esse coronel então interviu nessa ação e a gente tem um VTzinho curto mostrando então como é que foi essa ação. O comandante de policiamento de área metropolitana 6 da região do Grande ABC, coronel Alves, seguia para um evento quando presenciou um assalto em uma avenida de grande movimento em São Paulo. E durante esse evento nós presenciamos um ato criminoso, dois indivíduos praticando um ato contra um veículo, retirando objetos desse veículo e resolvemos intervir. E durante essa intervenção conseguimos prender os dois indivíduos com os objetos que foram retirados do veículo. Era um... Qual a idade desses criminosos, comandante? Um era maior, o outro menor, maior com várias ocorrências, com várias passagens pela polícia, vários atos criminosos contra a sociedade, atos graves, né, que depois detectados aí durante a investigação, que irão prosseguir agora a cargo da Polícia Civil, é para que a gente retire esses marginais do convívio social, né. Esses marginais praticaram e provavelmente irão continuar a praticar delitos contra a sociedade, se assim estiverem soltos. Nos últimos dias, São Paulo tem registrado grande número de roubos e furtos no trânsito. Motoristas de aplicativo que rodam em diversas avenidas são os principais alvos. A atenção maior desse caso é o fato de um comandante intervir numa ação como essa. A presença é importante, né, o policial militar, ele é policial militar, de soldado a coronel, nós estamos prontos para atuar, prontos para agir, né, em prol da sociedade, né, colocando o criminoso onde deve estar, atrás das grades, né. O criminoso pode ter certeza, ele tem o combate aqui, não só deste comandante, mas de toda a nossa tropa. Após o assalto e a intervenção do coronel, os criminosos ficaram à disposição da justiça. Está aí as informações de São Paulo, nosso correspondente Lucas Padula, que está devendo uma visita aqui para a gente, viu, ali, disse que queria conhecer aqui o Grupo Meio Norte, né. Ah, será muito bem-vindo. Ele que vem se destacando aí na programação. É verdade. Lucas, só para a gente encerrar, chegou uma frente fria por aí, não é, teve uma chuvinha, a temperatura já teve uma modificada, faltou energia não, né. Ele sempre polêmica aí, né, dessa vez não faltou energia não, nem água e nem energia. Graças a Deus. Mas sim, é uma frente fria que passa, é, ainda bem, a gente está até usando a luz aqui, da parte do escritório que eu tenho aqui, eu falei, acho que hoje não vou precisar usar o refletor, né, então está tudo tranquilo. Mas sim, teve uma passagem de frente fria aqui pelo estado de São Paulo, inclusive mais tarde estarei no centro de gerenciamento de emergências do governo paulista, porque essa frente fria continua, né. A gente tem, por exemplo, casas que foram, que foram, que desabaram, também vítimas que não ficaram gravemente feridas, mas ficaram feridas ali. A região mais afetada foi o litoral norte, como sempre, a gente já, se eu não me engano, acho que no começo do ano a gente veio aqui trazendo também as informações do litoral norte, que trouxe aí várias vítimas. Na região da Grande São Paulo, Grande ABC, só para você ter uma ideia, 44 milímetros de chuva de ontem para hoje foi registrada, principalmente na madrugada, né. Então a gente vai fazer um balanço geral dessas chuvas que aconteceram no estado de São Paulo e a gente traz aqui para quem acompanha o programa Crime e Castigo sem falta. Combinado. A gente agradece, viu, Lucas, sua participação mais uma vez e aproveita para lhe desejar uma ótima semana. Igualmente, Eli, eu costumo dizer que segunda-feira sempre é o melhor dia da semana. É quando você pode recomeçar. Verdade. A gente tem que pensar por esse lado, viu, Lucas? Eu prefiro a sexta-feira. A sexta-feira é boa, né? O Matheus não está no bom dia. É muita confraternização, Lucas, você está entendendo. Eu vi só as fotos, eu vi só as fotos, mas ano que vem eu estarei por aí também ajudando nessa confraternização, ajudando a animar. Eu vou tirar uma foto com a Eli também, viu? Na hora, com certeza. Você vai tirar uma foto com ela, você vai ganhar muita coisa, porque a Eli é conhecida em todo canto aqui da cidade. É, eu sei disso. Eu quero tirar uma foto com a Eli, que eu tenho certeza que eu vou aumentar o número de seguidores no meu Instagram. Ô, minha gente, ou então de perseguidores. Fica a seu critério. Obrigada, Lucas. Um ótimo dia pra você, viu, querido? Obrigado, Matheus. Obrigado, Eli. E a todos que acompanham aqui no programa Química Achigo. Ótimo dia. Olha, 10 horas...